Esse vídeo aqui não é só para você mãe vendedora, empreendedora e empresária, mas você que é mãe, isso mesmo. Se a gente pegar o significado da palavra mãe, o M significa mulher, o A é de admirável, o E é de especial. Mulher admirável e especial. Só quem é mãe sabe como que é a dor de um parto, só quem é mãe sabe a preocupação e a responsabilidade de educar um filho e de aturar um marido, não é mesmo? Só quem é mãe sabe a grande preocupação de ao mesmo tempo ficar bonita para o marido e para a família e ao mesmo tempo ser uma boa mãe que se preocupa com o que o filho precisa escutar e ser educado. Parabéns mamãe, que você continue sendo esse exemplo para todos nós. Te amamos demais. Feliz Dia das Mães.